E aí rapaziada, daquele jeito, começando mais um vídeo, estamos aqui na São Walter Estou com o meu amigo Cleber e o Anemias Oi rapaziada Vamos fazer um vídeo de react, você sabe o que é vídeo de react? Eu também não sei na verdade Não, isso é de ver, é tiktoker que você está fazendo? É, deve ser Entra no Youtube para... É, mas aqui react, é reação né, a tradução, eu acho que é Reality É o meu inglês não, react React O meu inglês, muito bom que eu não sei falar nada inglês, eu sei No máximo, watch your name, então é reação Então é reação, a gente vê os carros Não levei a sério, é brincadeira, viu? Ó, o fusquinha aqui táxi Fusquinha chica aqui, está com pouco carro hoje aqui Esse aqui, ó, tem até taxímetro ali, ó Tudo Coloca preta Aqui, ó Amarelinho rebaixado aqui, ó Só no chora boy Aqui um bugola Tá para vender o bugola aqui, ó Aí, ó Corrida maluca, de burro com a vida, ó Já coloquei lá no... O interiorzinho é o dois lugar Pra você e sua esposa Ó, de usão Tem que ter dinheiro pra bancar isso aqui Mas é bonito demais Não, é valor aí Não, é valor aí Valor? Tá zero Não, quilometragem 47 mil 47 mil quilômetros Isso aqui é massa Isso aqui é massa pra colocar um turbo, né? Não, não O quê? Só dá um grau só Ele vai botar uma roda 20 ali, filho Ó a motoca Não, vai tirar a calotinha Não, deixa a calotinha A motoca é top, ó Essa aqui veio direto dos anos 70 Isso aí é dita depois? Depois é dita, né? Não é dita Aí, ó Isso aqui é show demais Isso aqui é... 7, 4, né? 7, 4, como é? Aí, esse aqui, hein? Isso aqui é... Seis boca, ué? Ah, cara Eu não dei pra ver os dentes, não É CD, esse aí? Pelo tamanho dos dentes Eu acho que é... É... 4.1 4.1, ali CD Ele é antigo, que é CD Não é MP3, né? Cara, acho que esse aí É a versão AP É 1.8 AP forjado Não leve a sério Nossos comentaristas É, aqui tem um cash tank Golf, ó aí Esse aqui é o carro de... Dá falta mesmo de combustível Isso aí Esse aqui já foi um carro de rico Esse aqui, né? É um belo carro, hein, mano Mas é um belo carro Isso aí... Achar nesse estado assim é difícil Nesse estado aí tá topo, né? Hoje tá tudo moído Virou carro de... De boy, né, meu? É, né? E aí o... De fileiro, né? Então os fileiros fode... Vermelhinho Vamos mandar, vamos mandar Vocês vão trazer os comentários Não tá mostrando a cara de vocês Tá mostrando... Agora o vermelhinho Eu vou falar ver R6, mano Isso aí é raridade Mosca branca Esse é raridade, ó E o legal é que não tem pneu, né, cara? É só roda, né, velho? É Só roda, pneu pra quê? É borrachinha, né, velho? Nem precisa, mano Não dá pra queimar o pneu Porque senão já erra, né? A roda já vai embora, né, velho? Isso aí não Tem que tomar cuidado, mano Eu já tive carro com perfil assim Eu lembrei quando você pegou um buraco E o pneu murchou na aula Olha o chão, mano Precisa amassadinho igual tá ali, ó Mano, se for mais forte Olha o chão Passatão Passatão aí, ó Pra perto de casa tem um maluco Tem um amarelo desse, mano Esse aí o cara só pode ir pra encontro Ah, aquela placa preta nova, cara, lá, ó É, vai Depois a gente vai lá em cima e mostra Vamos mostrar primeiro Mano, agora esse aqui é feio Esse aqui é feio Esse aqui é feio O cara veio de um lugar errado, tá ligado? O cara, esse aqui O cara tá trabalhando de hippie aqui, ó Tá na rua ali vendendo chaveirinho O cara quer que a turma anda aqui, ó Mas não tem, tem as árvores, não dá É 30 reais o passeio sozinho E 25 por cabeça Tem que tirar a capota e levar Nesse tempinho que tá aqui Quantos graus agora em São Paulo aqui? Não, agora tá uns 14 Não, 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 não Mentira, não, não tá 22 Pega no celular Olha aqui, dá 22 Olha a sombra aqui, a minha sombra aqui, ó Olha aí Vou ser atropelado aqui agora também Minha sombra Minha sombra aqui, ó Ele tem que andar devagar nessa porra aqui Tá com quantos graus? Mostra aí porque é vida real aqui Vida real 15, mano 15 graus aí, ó Hoje tá um tempinho agravado Viva aí, ó Anemias com calor Não vai melhorar? Não vai melhorar? Máximo 17 Aí, ó Porra, aí vai ficar quente Não, aí Aí dá pra gente pegar um som, né É, eu sou polistano, né Polistano Então Tem um cara igual ele ali, ó Já tem a mulher do Chardinho lá também Então ele tá já Sabe que a cena Mas olha assim, ó Esse tempinho, 15 graus Tá bem agradável Pega os caras pra fazer passeio Os caras vão pagar os 50 Eu só não paguei 50 filas por pessoa pra passear Não, eu só não paguei Mas tem que tirar a capota Porque com capota tem graça Não, mas não tem o Sant'Antonio Eu vou segurar onde? Não, com capota não Tá aqui, ó Só que tem que tirar a capota Cadê o Sant'Antonio? Tá aqui dentro, porra Aqui, ó Tá uma bagunça aqui, mano Isso aí é gaiola Não, aqui, ó Aqui, ó Aqui atrás aqui, é Só que, só que Tá soldado Olha aí, ó Olha o Passatinho Esse aqui, esse tá no grau Aí, ó Você sabe esse aqui, ó Você sabe quem que criou esse carro aqui? Quem criou a ideia? É o Hitler, né? É o Hitler, né? Esse aqui Esse aqui tá top, rapaz Leandro, ó Reloginho no volante ali, ó Olha o detalhe ali, ó 61 Massa pra caralho Você tá doido? Tá esquentando Vai ser o sol Vai chegar Vai encher isso aqui agora Essa aqui A massa aqui Dá pra entregar um chino Essa aí é Dá pra entregar um chino Mais dessa Aí, ó É vinte e pão Vinte e pão Ó, ó Seu Madruga, ó Estou vivendo nove e meia de aluguel Ó, Mato Grosso Vê se lá na sua cidade Dá pra andar com a saveirinha daquela ali, ó Você tá doido Vou meter lá no Pantanal Aqui, ó Aí, ó Aí, sim, ó Aí, ó Já tem a caixinha de engraxate, né A cadeirinha pra você na praia Dá uma curtida, né? Se alguém quiser comprar Você fala que é Bota Preta, né? É verdade, ó É preta mesmo É, é um bom top Não, isso aí é top, cara O único que eu tô fazendo Aquele golzinho é isso Radinho de época Radinho de época, né? Bota lá um Esse é o carro do Brian Esse é o Brian Esse é o Brian Não, esse aqui é top Esse aqui é o Você pode ver que o para-choque Não tem nenhum rebite E o cara cuida bem Só os para-fusão ali Não, e os discos ali Olha o tamanho do discos, cara Isso aqui freia, filho Esse aqui freia Esse aí é top Aí tem pinça, hein, mano? Aí tem Isso é 9.5 Vem o... Sabe qual que... O ex-allstore que o cara pôs ali Embaixo do chevet, ó Aquele ex-allstore de padaria A marmita tá bom Dá um zoom na marmita ali, ó Porra, tá massa, cara Porra Esse é top, ó Relique Dois, aliás, tem FT-300 Em dose dupla aqui, ó Esse aqui, ó Pra você É azul ou verde isso aqui? Isso aí é verde É verde azulado Ou azul esverdeado? Qual que é? Mano, é... Pra mim é um verde azulado Verde azulado É Aqui é mais verde, né? É, pode ser Olha, olha Olha o brabo Olha o brabo Eita burra É Aí, ó Esse aqui brilha as calotinhas No brilho da moeda Caramba, que bonito, mano Isso, tá bom Olha que legal Dá pra carregar muita coisa Reloginho também ali, ó Bagageiro É bonito Mas os caras gostam Gostam disso aqui, ó Meus amigos aqui Gostam disso aqui Eles não gostam desse carrinho Eu tenho um escadinho Quem gosta de motorzinho é dentista, né? Não Olha, aquele ali tem vidro até de corrida, cara É de acrílico, ó Pra São Paulo é bom, né, cara? Que tá frio Na verdade ela não sabe onde ela tá indo Isso aqui, ó Quando o cara... O Kleber vê Eu vim pra cá, ó Quando o Kleber vê Ele brilha os olhos Quando vê uns carrinhos desse aqui, ó Aí, né? Fala, fala que não Isso é raro, é cor original Isso aí, mano Não é original, para Mentira, mentira Essa vinha é dessa cor Você pode pesquisar, mano Será? É dessa cor mesmo É mesmo? O GTI Pode pesquisar Vou pesquisar, então Aqui, ó O GTI, ó Filma aqui, ó É o GTI da... É... Coelho da Fonseca Por quê? Imobiliário Propaganda imobiliária Coelho da Fonseca Deve ser do dobro O carro aqui, ó Tá mais baixo Do que a esquerda Do que a direita Ali, vendo Não, é a rua Tá caída É a rua, né? É Olha, causa os rodão, velho Isso aí é só o Toretto Pra andar Caraca Toretto mesmo, mano Você tá doido, hein? Isso aqui, cara É, o problema é que o cara não... Ele tem que esvaziar a marginal Pra andar nisso aí, né, velho? Que São Paulo Pra andar nisso aí Não dá, não, velho No trânsito não dá, não, velho Não, no trânsito Ele nem consegue Ferve, né, velho? Não, não esquece Esquece, mano Por isso que é melhor Por isso que a galera Prefere comprar Fusco Do que isso aqui Você é louco Você é louco Deu um desco na garagem Aí, ó Então amanhã te manda embora, né, velho? Não manda nada Só a dor de cabeça Que ela vai deixar de ter Vai deixar... É, porque eu vou ficar só olhando pro carro, né? Ela vai, não Ela sabe onde eu tô Ela sabe o que eu tô fazendo Ela vai transmitir as outras dores de cabeça Por isso aqui, né, velho? Não dá nada Não dá nada, né? Você com um carro desse aí Você aprende a ser mecânico, fumileiro Você é tudo, né? Você é tudo, né? Oi, amor Oi, amor Fala que você tá fazendo um vídeo Já vai acabar Ah, não Fala que o vídeo Tá vendo o problema Ó, esse aqui, ó Ali, ó Outro brabo Eita doida Ó, esse aqui, ó Esse aqui é um Retro Rod O Vogue's Rod Tem um cara Tem um cara que tem um... Sala do pneu Tem uma página É parede de bug, né, velho? Tipo de bug Dá pra andar lá na praia, velho Ah, esse aí deve ser aqueles 145, né? 60, 14, né? Original Do Uno, né? É, do Uno Porra, mas esse pneu aqui, ó Runcook 275, 60, cara Eu acho que nem existia esse pneu, cara Não tem jeito, tá no sangue Porra Esse pneu é difícil de achar, cara Aqui, ó Tem uma caixa aqui O cara põe um marcador de combustível aqui fora, cara Que louco Pode ser, ó Ah, de cima Tá na maldade O Fuscão Um amigo meu lá perto de casa Ele tem um Dodge Um Blau Vogue's Rod Mas é bem econômico, né? É assim Só faz três, só Faz três, ó Tá bom Tá ótimo Pra que economia Já baixou a gasolina, porra Já baixou a gasolina Agora 3km por litro é babo Dá pra rodar bem Dá pra rodar pra caralho Dá pra rodar bem Um pouquinho de gasolina ali, ó Fica zero Estoura tudo Ó, esse aí é louco, hein, velho Tá duro Essa é maluca Essa é maluca Esse é louco, hein, velho Caralho Até parece o barulho Essa é aquelas Ford 100 Essa é F100 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 Louco, mesmo Parece o barulho do meu bug lá Mas isso aí O seu leva só 4, né Isso aí leva 8, né Não, nada de levar de 4, não Só e fora Também mais um que brigou Com o Fuso 7 anos Eu também Depois 7 anos Aí, ó Esse aqui é concorrente do seu, hein Será que é Turbola também, ó 8, 9 É Será que é Turbola também, ó É 90, ó Mas é Turbola, você acha? Turbola Tudo, né Turbola, ó Aí Uma coisa que não é dele ali É esses contact aí, ó Do Aqui, assim Ah, esse aí Isso aí é invenção O cara deu Ah, ele personalizou Total aqui, ó Mas ficou massa Ficou massa Ficou legal Porque acho que é tudo branco aqui, né Mas esse tampão que tem que pôr Aqui, ó O airbag, ó Certinho Tudo original O teu não tem? Ele não é de madeira? É, mas é uma madeira mais fininha, tá ligado? Depois isso aí você não tapeceira Lá no... Não... É, fica massa Agora esse aqui Tá pra vender esse aqui, ó Vamos fazer propaganda dele Demorou, mano Mas o dono tá aí já, ó O dono tá aí, né Diz que o cara tá comprando Mas ele falou que vai esperar Ele tá com quanto? Dois meses, sua filha? Quarenta dias Quarenta dias Ele vai esperar chegar aos quinze anos Aí ele vai comprar Pedadeiro de presente, né? Pedadeiro de presente, pô E até lá vai ser mais relíquia ainda É, mesmo Imagina, hoje Já pensou, mano? Não, hoje Não, já tem um Tá pedindo quanto? Pô, conta de um presentão, velho Presentão, velho Já tem um De quinze anos, porra Enemias Que dava pra pôr a cadeirinha, né? Então Enemias Aí, ó Pensou com quinze anos Ela ganhou um desses? Porra, mano Até eu queria fazer quinze É, eu não sei Talvez ele vai falar Ô pai Que esse carro vem aí, ó Joga Não, mas aqui, ó A esposa dele gosta Tá no sangue Me dá um mini cooper Me dá um mini cooper, pai Não quero isso, não Eu vou descontar aqui, ó Não tem a tampinha, entendeu? Pô, não Aí não queimou Ele tá queimando Aí, ó Tá mostrando os defeitos O que tem que fazer? Fazer tudo? Não, não Fazer tudo, não É que a tampinha é outro preço já Tirei porque ele tá chorando nos preços Eu tô tirando as coisas do carro É Qual que eu Quanto você falou que é o preço? Quarenta e cinco? Você falou? Não, quarenta e cinco é pra amigo Quarenta e cinco Turbola É turbola esse aqui E vem o adesivo do Ayrton Senna ainda Só que baixa na tamborela, né? Tem que tomar cuidado essa porra aí Ele quer ir pro interior com ele Eu já mostrei ali na Lapa Como que faz pra ir pro interior Ele já ficou com medo Ele falou Ainda bem que na estrada não tem poste Mais um Puminha Placa preta Esse aí Não é baratinho É bem caro mesmo Só no Esse tá forte, hein, meu Esse tá A mãe da luz O cara colocou Falou de piscina Aí, você que Você que reconhece as relíquias Esse aqui é o original, hein, meu Esse aqui é o sonho Esse original Deve estar, sei lá Sei quantos mil quilômetros Esse aqui é o sonho do cara Que nem você Compre um carro desse Já vou meter umas 17 Rebaixar Pô, tá a turbola aí Né? Não, não O rádio é o original, né? Não é? O rádio é aqueles Britânia Britânia Então é foda Os caras são foda Esses caras aí Não tem filtro, velho Não tem filtro Meus amigos Não tem filtro Olha, chegou uns carros novos ali, velho Caraca Esse aqui Isso aqui é bom pra andar na rua, velho Ele não raspa, não Deve ser ar Com certeza, né? Se não for ar Mercedão Esse aqui é carro presidenciável, né, velho? Isso aqui é presidenciável, pô Acho um cara que realmente Esse aqui é do filme dos Trapalhões Esse aqui é massa pra caralho Os V8 Show Agora o GTzinho aqui Sabia que eu tirei a minha carteira De motorista Num Gol GT Desse aqui, velho? Sério, velho? Sério, cara Caralho A mulher é muito louca A mulher é meio Sapatola assim, ó Mas era gente boa pra caralho Assim, ó Não tem nada a ver, né, cara? Foi a massa pra caralho Gol GT, velho Tirei Era vermelho Era vermelho, cara Apaca preta, ó Massa pra caralho Aí, ó Goleta louco Aí, ó Show, show, show Vamos num trem desse aí Que ele gosta de carro É? Vou botar o bug aí, pô Não, então não risca, né? É, né? Não, o carro fica Quando os caras são muito exigentes Sinto nem que tem preconceito, né? É mais fácil riscar É mais fácil riscar Com o pano que estrega Do que tu faz E aquela capota, ela arranca Se passar ali? Ali já deu Ó, esse aqui, cara Que carro que é esse aqui? Esse aqui Mazda Mazda? Esse aqui é JDM, então Esse aqui é maneiro, cara Originalzão aqui, ó 1500, original Esse aqui tem, né? Esse aqui é Esse aqui é O Kleber Trem Fica doido Agora Mais Mais raro é esse aqui, ó Aqui é de corrida mesmo, véi Certo, esse cara vai lá pra Interlaxse Certeza que vai Certeza Só faltou o Gaiola Sobrevivência Cara, que massa, véi Olha Quadrada Que louco, cara Agora esse aqui, bicho Eu não gostei da cor Essas coisas, cara Mas esse carrinho aqui Fica relíquia Não, ele tá bonitinho É bonito É a cor que eu não gostei Mas Aí é gosto pessoal Aqui é palmeirense e gosta É Talvez, né? Talvez Talvez Ó, esse aqui é raridade também É, esse aqui é raridade É raridade porque você tem que ter muito dinheiro Quem que tem muito dinheiro pra comprar? É raridade, porra Agora o Passatão aqui, ó Ó que massa O que que é? Tem um negocinho aqui Essa plaqueta aqui, ó Federação Paulista De antigo mobilismo Cara Não, esse aqui Esse aqui, ó Ó, esse aqui Ganhou prêmio Tudo Banquinho baixo TS Tu acha que esse aqui é TS mesmo, não? Não É ele, né? Tem um volante Porque senão fica igual casal ali Você viu? A mina com a cara feia O maluco louco pra ficar aqui E a mulher com dois carros pra vender Dois Não, dois E a quanto? Nossa Ó, agora que ferveu O cara saiu fora Foi embora Foi embora antes que ele falou Vai guindem Um cara querendo comprar mesmo Perdeu a venda Não tá caro Não tá Tá no preço bom Só que, mano A alegria do cara é aquilo, véi Entendeu? O cara ia chegar ali Você viu a mulher como tá? O Fusquinha tava a 13 conto Você chegar ali pro cara e falar assim Ó, dou 11 e avista agora Fechou? Te faço o Pix agora Na hora O cara vende O que, meu? A mina fala Lógico, faço Antes do cara falar É, é Não sei se o cara ia querer vender Mas a mulher venderia Certeza Ah, que dó Que dó Ó, é Naquele verdinho ali Eu vi na internet O cara pôs a foto do Fiat Toro E ele do lado da Itaotoro E o Bezerro Você não presta, cara Você não presta Ó, esse aqui, bicho Belé Belé Esse aqui era o design Design futurista E qual que é? O táxi A abertura do Will Smith Lá do maluco no pedaço Sim Mas ele lembra também De volta ao futuro Lá, quando ele voltou, né? Anos 50 Não, caça-fantasma Caça-fantasma Qual que é? Não, caça-fantasma É peru, né, cara? Mas ó, isso aqui Isso aqui é a verdadeira barca, né, velho Não é o Pala Isso aqui é barca Pra estacionar isso aqui, bicho Ou a mulher do cara Gosta muito dele mesmo Ou ele é separado Pra estacionar Você tem que chegar Uma semana antes Pra estacionar Numa vaguinha pequena Assim Aí, ó Os caras faziam carro Na época, né, meu? Não, aí o design Cara, futurista, né, cara? Olha esse paraxá Então imagina essa época, cara Isso aqui, cara Leva no fogueiro Isso aí Não, isso aqui Você dá um tatuazinho Num paraxá Que você tem que levar Naqueles tiozinhos Quase 100 anos Tipo Que põe Numa máquina Da antiguidade Vai no martelinho Assim, ó Pra endireitar É, mano Mas é mesmo Ou ele vai comprar esses Não acha mais Esse aí não existe mais, né, cara? Que mexe Que coloca Na peça lá Que eu não sei o nome Vai no martelinho Assim, ó Acabou Acabou Aí, ó Não é? É luthier Não é luthier É de instrumento, cara É do senhor? É Aí, ó Não é difícil Mas é a coisa mais linda, meu Desfrizo Tem, tem Hoje tem uns negócios paralelos Mó bosta aí, tá ligado? Que você vai pôr no carro A massa Eu falo Porque eu tenho um Opala lá Comprou uns paralelos Na hora que eu fui pôr O negócio é massa, ó É Como é que chama o cara Que faz isso aí? Artista Não, sumiu, velho Sumiu, pô Quantos anos você tem? Essa aqui eu tenho ela desde 2015 Eu tenho outra, tenho uma 5,6 também Ah, legal Isso aqui é que ano? 50 aqui? 56 Porque é design, né, bicho O resto é O resto é conversa, né? O que for você tem que mandar alguém fazer, né? A peça A luzinha onde vai, ó É porque se Por isso vai pegar a planta A luzinha da placa, né? É Muito legal, né, meu? O negócio é repensado Olha o interior do bicho É grande É de 0 a 110, cara Corre pra caralho isso aqui Corre, corre Leva 30 anos Mas Aqui, ó Regulagem no banco aqui, ó Banco aquecido, entendeu? O tank é bem baixo Airbag aqui, ó A ponta aqui do airbag Sim, é Salvação Carre, o carro é top Olha aí a porta Fecha Fecha na manteiga, rapaz É isso Tordeiro Esse aviãozinho aqui Isso aqui é cheio demais Olha o chevetinho aqui Que vamos passar ali, ó Esse aqui é top, hein, bicho? É O sobre-ar, né? É, não é, mano GP, mano GP2 Tem amarelo E tem o GP1, né? Não sei qual que é a diferença Mas tem o GP1 também Olha o volantinho aqui do original, ó Isso aqui é top, cara Demais, ó Tem esse adesivinho aí do lado, ó Show demais De casa O cara tem um amarelo desse aí Tem uma almofadinha da vó ali, ó Tá desgressando Essa galera Não tá com a cor Eu sou voluntário lamentável Apareceu, não é? Laranja boreal, esse aqui? Tem um nome assim, não sei qual que é a cor Isso aí, isso aqui? Aqui é os respiros de água, tá vendo? Dá pra água descer É bonitão Isso aí Você prefere Essa geração é mais antiga ou mais nova? Cara, vou ser bem sincero Prefiro as antigas, né? É? Mais esse aqui, né? É Acho legal Mas o seu é mais novo É tapizeira, ó Tapizeira É igual de opalão Quatro portas Mafioso É o que eu tava falando Igual o cara Eu tava falando de friso, mano Ó Isso aqui, meu Hoje pra um cara fazer Não é isso aqui? Não, e se perder Nem existe, né, velho? Você compra Mas é paralelo, tá ligado? Paralelo, né? Fica bonitinho Vai vir, né? Entendeu? Mas depois de um tempo Já fica... Não, ele adaptou Ele adaptou Uma pitinha pra colar Mas não tem Deve ser original, né, cara? Por isso ele deixou as marcas, meu Não Agora não Agora já... Aqui, ó O cara pra dar uma apimentada no carro Não, é Não, a gente tinha filmado antes Ele tava fechado a capota, né? Que tava uns 15 graus Agora já esquentou Já tá 16 Já tem uns 16 graus agora Agora tá quente Já abriu já É, pior que é Tira uma foto Manda pra ele Mafioso, velho Caraca, olha Filma aí, ó Dojão Magna Esse é doideira Magna Daquele filme Do seriado Magna Você lembra? Esse aí Se a rua não for larga O cara não esterça, não Não, não esterça, não E mulher normalmente Não entende de preço De carro antigo Então você tem que pôr um bagulho Lá na casa do caralho Aí você fala assim Só vai comprar Vai comprar que gosta mesmo Fala, ó Amor, muito rolo Tá aparecendo aí Terreno Eu pus pra vender O preço é esse Aí tá valendo Ah, tá bom Que nem quando Meu, agora o cara pôs 13 O cara paga, né? Aquela preparação do turbo Que ele colocou aí Aí a mulher fala Aí você gastou quanto? Não, foi baratinho 100 reais essa porra aí É Ah, tá bom Só não pode pagar No cartão de crédito, né? Outro brabo aqui, ó Aqui é o Magno É, pode descrever Aqui, ó Magno Você lembra daquela série Que tinha o Magno? Isso aqui é louco demais Isso aqui Eu tinha vontade De ter uma barca dessa aqui, cara É massa pra caralho Ah, mas isso aqui Você precisa ter a garagem É, tem que ter a garagem, né? Garagem grande É nós aí na futura aí, ó É É nós o futuro, né? É, não Mas você engana bem, meu Você tirou carta com um golzinho, velho É, engano pra caralho Mas você zoa meus cabelos brancos Mas eu tirei carta com classe A Ali na R5 É, mano Foi a única autoescola com classe A É verdade Aí ele viu o GT lá E ele falou pra mim Eu tirei carta com um gol desse Então você tá enganando bem, mano Eu engano Engano pra caralho É por causa Não, mas o gol já era velho, né? Tem que pensar isso também Aí, ó Vamos aí, vamos aí Ah, é verdade Tá panguando, né? Tá panguando Caravan também tá bonito Caravan, viu? Esse aqui dá pra... Esse é o da... Da turma dos caravanistas, ó Nossa, porra Deve ter um comando brabo aí Olha os pneuzão Mano, olha a lata desse bagulho Por que pôr um pneuzão grandão na frente assim? Você acha que... Caravan Mas é bonito, hein? Aham Caraca E o... E o cara carrega um skate aqui dentro Porque... Se acabar o combustível Ele já vai... Ah, ele consegue ir É, já vai de skate já, velho Agora, né? Agora, essa aqui é show Isso aqui brilha os olhos, né? Porque... Amarelo, claro Mas, ó Filma aqui dentro Ó, ó O cara consegue carregar Muita coisa aí O serviço, ó Muito boa Carrega aqui Cimento, tijolo Isso aqui, ó Isso aqui o cara carrega aqui Uns 5 metros de areia Porra, vai embora, filho Vai embora Olha o cara tirando foto aí, ó Louquinho, ó Doideiro já Aí eu vou falar pra você, viu, meu? Não, aí é a resposta Eu acho massa também Eu acho massa E é top, tá bonita mesmo Originalzinho Olha o câmbio do bagulho aí A cara do... Fica doido Esse é bom pra pôr o nenê Pôr o nenê pra dormir Tocando o carro dorme na hora Canção de Ninar Tá com a esposa lá dentro, ó Vou ter que ir atrás, ó Porque não tem o banco na frente É, alivia peso, né? Se fosse a sogra, ele já tinha jogado pra fora Esse aí tá bonito mesmo, hein? Esse tá a origem Tempra SX16 Válvulas Relíquia Os carinha assim, tem Puta num carrão, né? O cara pode falar mal Mas quando o cara vê um carro zero assim, é bicho Não tem conversa Tá muito lindo Aí parou desse pra caralho Diz que o Tempra Os caras falaram que é um carro que É, não deu certo A galera não Não dá o devido valor pra ele, assim Né? É, de mercado Eu acho que a Fiat é mais por O povo falar muito mal da Fiat Devido A manutenção, né? Se você for ver Ela é cara É cara? A manutenção Na época era caro, velho Comprou maré Comprou maré Hoje, mano, você vai pegar um carro desse, ó Você vê o tiozinho falando Ele que faz as coisas Hoje, normalmente, mano É mó preta pra achar peça, né? Ah, mas eu acho que manutenção não deve ser caro não Só que eu acho que deu muito problema Porque Aquelas coisas que o cara falava assim Que tinha que usar de certo modo Aí os caras Mandavam trocar aula errado Fazer umas coisas assim Levei meu Opala numa oficina lá em São Caetano Moleque, mano, ele ama a Fiat, velho Tá ligado? Ele tem... Ele tem palio Cara, sempre tive Fiat e nunca deu dor de cabeça Não dá nada Ué, lá em casa também é só... No final, você tem que saber em quem você vai levar Não importa qual carro seja É carro? Pode até ser o Kinder Ovo aqui Carro de Kinder Ovo Não, pare, isso é massa, velho Que carrinho que é esse? Suzuco? Legal pra caralho isso aqui É R R de rápido Esse aqui é de rum Cabine dupla da Sulance lá Esse aqui é massa, hein, velho Aí, ó A10 Rapaz, A10 DRBB Poxy Você tá doido? É mais cara que ela tá aqui É, doido Mas é bonita, é, velho Mais um fusquinho, ó Um fuscão aqui, ó É uma moleta Ficando o brilho da moeda Esse tá bonito, velho É isso aí Acho que nós mostramos tudo aí Ô, você tava esperando esquentar pra vir, né Agora que deu 16 graus, você vê que esquentou, né É, é difícil acordar Aí, ó Lê-lo Tem que ver o vídeo lá, ó O vídeo foi bom, né Ficou bom, ficou bom Ficou bom, pô Na meio de última hora, mas ficou bom Ficou bom, pô, ficou bom Rapaz, olha a carreta, hein Você tá doido Você é louco, hein Fordão Fecha o tanque Parece daqueles filmes De perseguição Que o caminhão fica perseguindo o carro Filme de terror, meio Muito louco, hein Acertado, é Olha os bichos pequenos Ele Esse cavalinho Ó, pra você ficar de ovo, entendeu Ele tá doido aí, ó Então é isso aí, rapaziada Vou agradecer aos meus comentaristas Oficiais, especialistas Ah, hoje tá tranquilo Que só falaram Muito calor Não liguem pros comentários É tudo pra ser um bom humor, né É que a gente é meio Mas sabe que aquele negócio Que ela toda brincadeira tem um monte de verdade, né É Então ferrou, bicho A gente já veio virado hoje Tá muito calor Muito sol na cabeça E a gente fica meio tenso Pegou um bronze, né Ah, hoje Sensacional, assim, né Qualidade Tempo Olha, olha Tá doido Uma brincadeirinha aí, ó Na verdade Quem compra uma daquelas ali Uma 320 É o cara que tem dinheiro Não quer gastar muito Porque quando o cara tem muito dinheiro Ele compra um carro velho É, é verdade Ele vai gastar sempre Depois Depois tenta vender, né Não tem problema, né E aí quem compra depois Tem mais dois ainda Olha, olha Isso aí, ó Não dá pra terminar o vídeo, cara Vai ficar passando os carros aí Olha, olha Olha, isso aí Uma brazola ali Outra brazola ali Não, vai chegar mais carinho ainda Que o meu tempo melhorou É, o sol tá saindo aí É, tá chegando o sol Daqui a pouco Subindo ali Eles vieram pedir autônomo É Mas é isso aí, ó Então se gostou do vídeo Valeu, galerinha Deixa aquele like Dá aquele like aí, ó No canal Ative o sininho Compartilhe Procura aí, ó Procura aí O Instagram do Kleber Aqui, ó Tá pra vender aqui, ó E o Kleber de Anemias Procura aí Vai tá na descrição do vídeo aí Segue a gente também aí Valeu Valeu Peguei, vamos ver A primeira não foi Tem que esquentar, né Peraí, tem um segredinho aqui Agora foi, cara Não, não falha não É alto Ô, bicho Se você ficar três horas esquentando Vai acabar a gasolina O álcool, o álcool Enchiu o tanque Noventa conto, cara Quanto? Enchiu o monte Noventa conto de etanol Noventa conto Enchiu já? Já Pô, econômico, hein, cara Porra Aí, ó Onde tá o conto Porque pode ficar a noite toda Acelerando Tá travada Tá embora, né, filho Tá travada, foda Noventa conto, filho Mas econômico que o bug lá Mas econômico que o bug, hein, filho O etanol também é barato, né, velho Agora vai baixar amanhã Vai baixar Aí, ó Toca na pneu aí Vai, ô Eu tô zoando Vou passar lá Falou Falou